Com um crescente número de casos positivos da Covid-19, em Rolim de Moura, a procura de medicamentos aumenta. A farmácia do município está disponibilizando a medicação prescrita normalizada para o tratamento. Nós estamos tendo a medicação, a medicação que está sendo usual em protocolo está sendo azitromicina e ivermectina. A azitromicina nós ainda estamos tendo e fazendo a dispensação, a ivermectina acabou ontem. Porque a ivermectina é um caso de medicação que não era em grande quantidade, então agora a demanda dela aumentou. E o valor também, então nós estamos tendo dificuldade até em encontrar a ivermectina para estar fazendo aquisição de compra. O certo a fazer é você usar a medicação mediante receita médica. Então você não fazer o uso sem você ter a informação do medicamento, ou você fazer só porque você acredita que vai ser uma prevenção. Não, essa medicação tem que ser tomada da forma adequada, porque senão muitas vezes ela acaba, ao invés de te fazer bem, te prejudicar. Mesmo os pacientes que testam positivo para a Covid-19 assinarem um termo de responsabilidade de isolamento social, alguns deles vieram até a farmácia do município para realizar a retirada da medicação para o tratamento, expondo assim muitos ao risco de contaminação. A gente sempre pede que esses pacientes também tenham consciência, porque aqui a gente trata todos os pacientes e sempre tem bastante pacientes retirando medicação. E é uma coisa que a gente não estava conseguindo controlar. Após a abertura da unidade Sentinela, então as medicações para os pacientes de Covid começaram a ser feitas, já entregues lá no momento. Então nós tivemos pelo menos a redução de procura de pacientes com casos suspeitos ou até casos positivos de Covid em 90% a procura aqui na farmácia. Agora sim, em relação às farmácias particulares, eu também acredito que esteja acontecendo muito.